Olá brecheiros, aqui é a Lara, este é mais um Brechando Vlog. E aí, como vocês estão? Bem, estou um pouquinho preocupada com a quarentena, mas são as preocupações de 2020. Recentemente, o governo do estado decretou a abertura do comércio, mesmo que o número de infectados do Rio Grande do Toronto esteja no pico, mas a abertura será feita em três fases, sendo que a primeira começou nesta semana. A primeira fase vai abrir as agências de publicidade e lojas de até 300 metros quadrados, como papelarias, calçados, armarinhos, concertos de bicicleta e dentre outros. Depois, vão abrir restaurantes e food trucks. Mas, como estão o Alecrim e o centro de Natal? Bem, você vai ver aqui um pouco de aglomerações, lojas fechadas, pontos para alugar e também bastante engarrafamento. Acompanhe o vídeo e continue embraxando! E aí, como vocês estão? E aí, como vocês estão? E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí